Oi, eu sou o Felipe, estou de Osasco, e ele é o Felipe, nós dois, os Felipes, estamos aqui para contar sobre o Campus Party, né? Eu estou aqui no Campus Party porque eu já fui no evento de 2007, gostei muito, e achei que o do Brasil estava bem parecido e bem legal. O que mais me interessou no Campus Party foi as palestras, que eu já participei nos blogs de criatividade, em que eles falam a visão deles e a maioria a gente concorda, né? E eu também gosto muito dos brindes que tem lá embaixo, né? Na zona do lazer. É isso. Ah, eu também, a mesma coisa dele, eu acho que ele já falou tudo, que queria parabenizar os organizadores desse evento, que está muito legal, as palestras estão legais, a velocidade da internet é muito rápida também, isso ajuda bastante. Só isso.